Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como esconder fotos e vídeos no seu Moto G54. Primeiro, você vai entrar aqui no aplicativo Files, vamos descer para baixo e vamos procurar a opção de coleções, onde temos aqui a pasta segura. Se não aparecer a pasta segura, é porque ela está escondida assim dessa maneira. Você clica aqui nos três pontinhos e mostrar pasta segura. Clicamos em pasta segura, escolhemos um tipo de senha, vou colocar PIN, vamos colocar a senha aqui, eu vou colocar meu ano de nascimento que é para não esquecer, porque depois se você esquecer a sua senha, você vai perder todo o conteúdo que você deixa aqui na pasta oculta, beleza? Então escolhe uma senha, clique em próxima, repete aqui a sua senha, clique em próxima, clicamos em OK, voltamos para trás, entramos aqui em imagens, apertamos e seguramos aqui em cima da primeira foto e vídeo que você quer esconder na pasta oculta, na pasta segura, clica nos três pontinhos, mover para a pasta segura, vai pedir sua senha, você coloca, clica em próxima e serão movidos todos esses arquivos para a pasta segura. Voltamos para trás, para ficar mais oculta, você pode clicar aqui e ocultar a pasta segura para não ficar tão à mostra assim dessa maneira. Vamos voltar a entrar aqui na pasta segura, vai pedir a senha, você coloca, clica em próxima e aqui temos todo o conteúdo. Para restaurar as fotos e vídeos, seu conteúdo que está aqui para a pasta original, você vai selecionando, aperte segura em cima da primeira foto, seleciona o resto de arquivos que você quer, clica nos três pontinhos e tirar da pasta segura. Todos esses arquivos voltarão para a pasta original, beleza? Se você esqueceu a senha, você pode formatar a pasta segura, clicando aqui nos três risquinhos, configurações, desce até a pasta segura e aqui redefinir pasta segura e clicar em OK. Aqui está te advertindo de que você vai perder todo o conteúdo que você tiver escondido lá caso você esqueceu a senha. Basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.